Bom, vamos lá para o nosso terceiro galera Olha isso daqui, esse daqui, mano Eu tenho certeza que vocês não sabiam Tá? Que é junto com a Lula É junto com o Balde Um Balde A Lula e o Balde Tem alguma coisa a ver, vocês conseguem saber o que é isso? Tenho certeza que não E aí gente, eu tô tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui em um vídeo Que são 12 coisas que provavelmente Você não sabia sobre A Lula do Minecraft Meu Deus do céu, estudos Olha onde que vai ser o conteúdo Caguei, canal é meu ou é seu? Ah, mentira, brincos, mas é sério Enfim, olha só, hoje eu estou trazendo esses 12 12 coisas que você não sabia sobre a Lula Mas já vai deixando seu likezinho aí Para ajudar o canal a fortalecer aí Que o canal volte a bater lá As suas médias de views como antigamente, ok? E é isso, eu vou estar lendo aqui Tá galera, porque tem que ter uma colinha Eu não vou lembrar as 12 coisas de cor, né? Porque tá em espanhol Meu joguinho O que eu tô fazendo em espanhol, velho? A voz até falhou, velho E a voz do Mickey? Aham, Pluto Não sei fazer a voz do Pluto Pluto não, do Mickey, né? Ô bundão Bom, enfim Vamos começar aqui Abrindo aqui, tá galera? E vamos que vamos Lembrando, galera Eu ainda tenho outros canais Que eu estou jogando Que lá eu trago jogos de celular E também temos uma TV todo dia aí Que é o meu canal de vlog Nossa, que estranho O que que é essas árvores aqui? What? What the fuck? Mas tudo bem, né? Fazer o que? Bom, vamos para a primeira Negocinho Sobre a Luletes Vamos pegar aqui a nossa Lula Nossa Lula Por que tá em coisa, mano? Me aspecto, idioma Gente, se vamos colocar aqui Em português De Portugal De Portugal, não De Brasil Ou disso aqui Que o Minecraft ele trava Aqui nessa parada Eu não sei o porquê Enquanto ela ele tá travada Aqui, galera Já vai deixando seu like E me segue nas redes sociais O Instagram tá aí na descrição Do vídeo, ok, galera? Segue lá no Instagram Que é massa, ok, fi? E beleza Vamos lá, Minecraft Acho que travou aqui Eu adoro quando ele trava, gente Olha que absurdo Olha que Eu vou mostrar pra vocês Que tá todo travado Olha isso aqui Tá travadão, ó Coisa mais travada da minha vida Mas tudo bem, né? Fazer o que? O Minecraft trava? Eu não posso fazer nada Aê, voltou Beleza, galera Bom, vamos pegar aqui a nossa Lula Tá, galera? Pra mostrar as coisinhas Que aconteceram Nesses últimos tempos Bom, primeiramente Eu quero falar Que a Lula Que a Lula Foi adicionada Na versão beta Olha isso Beta 1.2 Underline 02 Porque essa Porque What the fuck Que que essa 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 Lula Tá andando de costas Aqui É uma Walker agora, né? Mas tudo bem Bom, ela foi adicionada Na versão 1.2 Underline 02 Cara É uma versão muito antiga E outra coisa também Que as Lula Elas tem 5 de coração Tá? Então é muito fácil De matar as bichinhas Principalmente se tu fazer isso aqui É muito rápido É muito rápido Não tem como Ela só tem apenas 5 corações Então tu vai matar Ela sempre De uma paulada Só se tu pular Tá, galera? Não deu certo ali Porque eu não esperei A A A espada É O cooldown dela Né? Mas enfim Bom, vamos lá Para o nosso terceiro, galera Olha isso daqui Esse daqui Mano, eu tenho certeza Que vocês não sabiam Tá? Que é junto Com a Lula E junto com o Balde Um Balde A Lula E o Balde Tem alguma coisa a ver Vocês conseguem saber O que é isso? Tenho certeza que não Bom Enfim Na versão 1.2 Underline 02 Na versão Onde que a Lulettes Foi adicionada Tinha um bug Ou uma coisa Que eles mesmos fizeram Que quando tu batia nela E apertava com o botão direito Tu conseguia pegar leite Por que? Eu não sei Testem aí no Minecraft Vocês Se vocês conseguirem Ir para a versão beta 1.2 Underline 02 Vocês simplesmente Batem nela E apertam com o botão direito E vocês vão conseguir Leite What? Não sei por que Mas tudo bem Bom Ah Essa daqui é legal, galera Eu não tenho a versão Minecraft Pocket Edition Baixada aqui Mas é o seguinte Na versão Pocket Edition A gente tem o bebê Lula Que é a coisinha Maledinha É sério É uma coisinha muito lindinha Que na versão de Pocket Edition A gente tem chance De spawnar Uma Lulinha Assim Uma Lulinha Pequenininha, cara Isso aqui Infelizmente Não temos Nas versões Atualizadas Do Minecraft Não temos Nas versões Antigas Do Minecraft Só apenas Na versão do Pocket Edition Uma pena, né? Bom Ah, outra coisa Que eu quero mostrar Para vocês Cara Que isso daqui É bizarro Eu tenho certeza Que vocês não sabem Disso, cara Porque tipo Eu não sabia disso também Cara E é bizarro E pode travar Seu PC Isso daqui Para vocês terem ideia Bom É isso A Lula É o único Mob Do Minecraft Que não Despauna Ela simplesmente Ela vai ficar Infinito Ela não vai Despaunar Por que, galera? Porque eu também Eu não faço ideia Então se tu tiver aqui Milhares Ou milhão De Lula Como eu estou colocando Aqui, galera Ela simplesmente Vai estar aqui Para o resto Da tua vida E se ela continuar Spawnando 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 Ela não vai sumir, cara É bizarro Porque normalmente O mob Para ele não sumir Você tem que nomear ele Com a name tag Mas não Eu estou spawnando Aqui um monte De bichinho Aqui, galera Para mostrar para vocês Que eles não Spawnam, cara Nem que tu Vá lá longe Eu vou vir para cá Depois eu vou voltar E eles vão estar ali ainda Bom Outra coisa É também, galera Que o mob A Lula É um dos únicos Mobs que não levam Tanto que no queback Como vocês podem ver aqui Olha só Ele não leva Que no queback Sabe Ele não leva Muito que no queback Ele fica Ainda Ainda ficou No mesmo bloco Aqui, ó Vamos colocar aqui Um Dois Três Quatro Quatro Tapa Para ele Sumir, galera Diferente Diferente De outros Mobs Do Minecraft Como por exemplo Creeper Um morto vivo Um coelho Olha só Vamos colocar aqui O bichão Ele leva um que no queback Muito alto, galera Olha isso É bizarro Mas a nossa Lulinha Não Ela é um dos únicos Mobs que Dificilmente você Vai conseguir dar um que no queback Tão alto, né Bom Nas versões novas Do Minecraft Elas soltam Tinta preta Eita, cadê elas? Ah, tão aqui ainda, ó Viu? Elas não despawnaram Ainda estão aqui Bom Na nova versão do Minecraft Que não é essa daqui Eu tô na versão 1.12 Elas soltam Tinta preta Só que Nas versões antigas Do Minecraft Pocket Edition Já existia isso Eles só implementaram Na de PC Que palha, né Minecraft Pocket Edition Mas da hora, cara Bom Outra coisa que todo mundo sabe Provavelmente É que Iria ser adicionado Um novo mob No Minecraft Que seria Uma lula Digamos Gigante Só que ela não foi adicionada Porque o voto Popular foi pra Pro Phantom Eu não sei se ele tem aqui já Deixa eu ver O Phantom nessa versão Não, é só na versão 1.13 Bom Na versão 1.13 Foi adicionada O Phantom Ao invés De uma lula gigante Que seria tipo Um chefão das lulas Digamos assim Que iria ser Um mob que ataca, né Ele não seria um mob neutro Um mob passivo Ele seria um mob agressivo Ah Agora vocês estão mergulhando Tudo aqui, né Vocês são loucas Não é que vocês estão Tudo mergulhando Pra cá Até que estavam Spawnando Mas enfim, galera Bom Outra coisa, galera Que poucas pessoas sabem Mas eu acho legal Te mostrar Tá Eu realmente Acho engraçadinho Eu não sei Por que eu acho Isso daqui engraçado Tá Mas é um negocinho Legal E eu quero mostrar Pra vocês Ok Vamos colocar aqui 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 E aqui E aqui E aqui E aqui Olha isso daqui, galera Isso daqui é bizarro Mas é um negócio legal Pra mostrar pra vocês Que as lula, galera Elas também conseguem Andar de carrinho É um dos mobs Que também conseguem Andar de carrinho Mas depois de um tempo Elas acabam Morrendo, né Bom Outra coisa também Que eu quero mostrar pra vocês É que as lula Elas podem Sobreviver A apenas um bloco De água Pra quê? Eu não sei Mas elas conseguem Sobreviver Diferente dessa daqui Que já está morrendo, né Bom Agora vamos para a nossa Última aqui, galera Que é essa daqui Que vocês Provavelmente não perceberam Mas é depois que ela morre A lula É o único Animal A única Mob A única coisa Do Minecraft Que não tem uma animação Depois que ela morre Ela simplesmente some Olha isso Ela simplesmente some E não é porque ela Não está na água Vou colocar ela aqui, ó Lula Tá? Eu vou colocar ela aqui E olha só Ela vai simplesmente Sumir Olha isso Ela simplesmente some Ela deu uma andadinha Porque ela bugou Mas, ó Vamos colocar aqui Ela simplesmente some Diferente do porco Ou de outro mob Que ele meio que dá uma deitadinha, né Mas a lula não Ela simplesmente morre E já era Não sei porquê Mas é isso, gente Muito obrigado Lembrando Deixa o seu like aí Muito obrigado E tchau, tchau, gente Valeu E tchau Tchau E tchau E tchau E tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma